Vamos fazer o nosso tempero, aqui eu tenho um pouquinho de sal, eu vou colocar azeite e vou colocar o suco de um limão Vamos misturar bem E está prontinho o nosso tempero, agora vamos fazer a nossa salada refrescante Eu vou colocar alface, eu lavei a alface, vocês podem estar usando também os talos, fica deliciosa Lavei bem e cortei bem fininha Essa salada é uma delícia Se vocês tiverem de dieta, vocês vão comer sem nenhum sacrifício Agora eu vou colocar cenoura, eu raspei a cenoura, não descasquei e passei um ralo bem grosso Se vocês preferirem, podem estar usando a cenoura cozida É porque essa salada, ela é tudo cru Então fica muito boa dessa forma aqui Mas se vocês não gostarem de cenoura, vocês não colocam Eu vou ensinar para vocês como eu faço Peguei dois tomates, tirei a semente para não soltar muito líquido E cortei em cubos Agora vou colocar cebola Vocês podem estar usando a branca ou a roxa Eu vou fazer com a roxa Eu fiz dessa forma Cortei bem fininha Está vendo? Olha como ela está bem fininha E vou ajeitar na nossa salada Agora nós vamos temperar Vocês podem também estar colocando ervas finas Ou algum condimento que vocês gostem E se não tiverem o limão, vocês podem estar colocando O vinagre Da preferência de vocês Agora eu vou dar um toquezinho doce à nossa salada Eu vou colocar manga cortada em cubinhos Se vocês não tiverem manga Eu aconselho que vocês coloquem abacaxi Olhem que eu temperei antes de colocar a manga Se vocês estiverem gostando da receitinha Não esqueçam Se inscrevam no canal Nesse nomezinho vermelho Toquem no sininho Para receber as notificações dos meus vídeos Compartilhem muito essa receitinha E não esqueçam de deixar aquele like Olhem que linda que está a nossa salada E para finalizar Um toquezinho verde Eu estou usando cebolinha Mas vocês podem estar usando cheiro verde Salsinha ou coentro E essa foi a nossa salada refrescante Para esses dias quentes Tudo cru E eu tenho certeza que vocês vão amar Tchau E aí E aí